Quem diria, depois de 3 anos do seu lançamento, finalmente o Cyberpunk 2077 tá lindão e agora nós vamos tirar o atraso, trazendo muitos e muitos vídeos sobre o jogo diariamente no canal, tá? Pra estrear, nada melhor do que mostrar a vocês como conseguir o carro mais icônico do jogo e eu digo isso porque até você que não jogou, certamente já viu o Quadra Turbo RV Tech em trailers ou mesmo materiais promocionais do game, não é verdade? Pois bem, esse carro é gratuito e você pode conseguir de maneira bem simples Mas antes, eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames Seja muito bem-vindo ao canal hoje e eu espero de coração que você possa curtir todos os conteúdos que nós vamos fazer sobre este e demais jogos aqui no nosso espacinho, que aliás, já é o seu espacinho também Bora lá! A primeira coisa que você precisa fazer é vir exatamente nesse ponto do mapa, no Glen in Haywood Aqui você vai encontrar um serviço de nome Trabalho da Vida Basicamente é uma missão dada pelo seu contato Sebastian Ibarra, o padre E ele pede para você recuperar um carro que está na posse da Gangue Rua 6 É bem simples e básico, tá? Você entra, desce chumbo em todo mundo E aí você fica livre para subir no segundo andar E carregar o veículo que vai estar lá te esperando na garagem dos caras Entre no carro e leve até o local que o mapa está te indicando Chegando ali, você vai entregar o carro para um carinha chamado Esteves Esteves, no qual vai te agradecer e contar que vai pegar aquele veículo para sumir da cidade Para que não seja encontrado pelos Rua 6 Saia da garagem e adiante o tempo em 24 horas Feito isso, você vai receber uma mensagem do Esteves, onde ele te agradece novamente pela ajuda E avisa que por sair da cidade, teve que deixar um belo carro para trás No qual gostaria que ficasse com você a partir de agora E sim, ele está se referindo a um quadra turbo Se olhar no diário, você vai ver uma nova missão de nome Sesco em 4 rodas E na moral, é da hora mesmo esse veículo, viu? É um tesão mesmo Olhe para o mapa e uma nova localização vai estar disponível para você Basta ir até lá e numa garagem pegar o poçante icônico do jogo Cyberpunk 2077 Sinceramente, ele é incrível E como cada carro tem uma dirigibilidade diferente e roncos distintos Te digo que esse aqui é um dos meus favoritos nesses dois quesitos, tá? Se deu tudo certo e você pegou o carro, comenta aqui no vídeo porque isso me deixa muito feliz Eu sei que o jogo não é novo, né? Mas como é um tipo de conteúdo atemporal, eu espero ajudar alguém que ainda vá jogar o game ou esteja começando por agora Se você é esse alguém, me deixe saber nos comentários do vídeo Deixe também sugestões para vídeos futuros de Cyberpunk 2077 Que eu vou fazer todos o que vocês comentarem aqui Dando a vocês os créditos em cada um dos vídeos, combinado? Abração, tamo junto, é nóis! 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 Obrigado.